Fala galera, beleza? Meu nome é Luan Delgado e esse é o canal Herreiro, um canal que quer te mostrar um mundo sem medo de errar. Bom, a pergunta sem dúvida que eu mais recebo aqui no canal desde que começou a quarentena, desde que começou a pandemia é Devo viajar esse ano? Quando a gente vai poder viajar? Vocês vão viajar esse ano? É muito difícil galera, é muito difícil, eu tenho evitado falar desse assunto porque cada dia surge uma notícia nova, a gente vê um país que está liberando fronteira, outro país que está fechando fronteira, então está tudo muito confuso. A cada dia a gente tem uma notícia nova na TV sobre evolução das vacinas, sobre algum lugar que diminuiu, sobre o Brasil que aumentou, o Brasil está sendo um dos piores, se não o pior país do mundo em relação a conter a pandemia. Então eu queria trazer a minha opinião em relação a viagem, a você viajar esse ano. Estão surgindo muitas promoções de passagem, principalmente agora, a Europa fechou fronteira com o Brasil, assim como fechou com outros países também, e começaram a surgir promoções aí de Europa por 700 reais, por 800 reais, realmente é muito barato. Porém, o que eu aconselho? Ver quais são as regras, você pode adiar isso para o ano que vem? Você pode jogar isso para daqui a alguns meses? Se você puder, talvez, por que não comprar essa passagem? Agora, se não, é uma passagem para daqui a 30 dias, 15 dias, 2 meses, 3 meses, galera, não compra que vocês vão perder o dinheiro de vocês. Eu sei que as companhias estão desesperadas para vender, porque biomales também precisam faturar, mas elas têm total noção de que está fechada a fronteira, e de que muitas vezes esse voo não vai acontecer. Não adianta a passagem estar barata, sendo que você nem tem, às vezes, o visto para esse lugar, e eles não vão liberar o visto para vocês. Os Estados Unidos, nesse momento, não está emitindo visto para brasileiro, assim como diversos outros países. Então, vale a pena você repensar na sua viagem, não adianta nada você economizar, depois ficar frustrado de não ter a viagem, ou da viagem não ter acontecido como você esperava. Agora, vamos ao que eu recomendo. Nosso planejamento, 2020, esse ano, não faremos nenhuma viagem internacional. Não tentaremos fazer, por mais que tenha promoção, por mais que tenha oportunidade, nós não vamos fazer. Se as coisas melhorarem, se o Brasil conseguir ter uma grande melhora até novembro, dezembro, vai procurar fazer uma viagem, ou algumas viagens, nacionais, para o final do ano, para o começo do ano que vem. Mas isso vai depender de como as coisas estão melhorando. Por enquanto, nós estamos em casa, não vamos fazer uma viagem, não vamos sair. A gente entende que existem pessoas que precisam sair para trabalhar. Então, em relação à viagem, nosso planejamento ficou o seguinte. Se possível, se as coisas melhorarem, faremos viagens no Brasil, no final do ano. E se as coisas melhorarem mais ainda, a partir de uma vacina aí, que está prevista até junho do ano que vem, se tudo der certo, faremos viagens internacionais a partir aí de 2021. Então, se você está planejando, joga para 2021, joga aí para o meio do ano, para julho de 2021. É uma data setembro de 2021. Então, não tenta jogar aí dezembro, janeiro, a gente acredita que ainda vai estar muito complicadas as coisas. Certo? Então, essa é a opinião do canal Errei. Para todo mundo que vem perguntando, achamos bacana fazer essa resposta oficial aqui em vídeo. Justamente para você que está pensando se viaja, se não viaja, e queria a nossa opinião. E reforçando aqui, galera. Enquanto isso, vamos viajar aí dos nossos computadores, das nossas televisões. Tem um monte de conteúdo legal aqui no canal para vocês viajarem, para vocês conhecerem o mundo. Existem uma série de conteúdos que vocês podem ir estudando sobre os lugares que vocês querem conhecer. Então, se você quer ir, sei lá, para o México, existem vários vlogs, vários canais que tem coisas sobre o México, sobre o Peru, sobre o Chile. Não só aqui no canal Errei, mas também em vários canais. Então, vamos estudando, vamos absorvendo todas essas informações. Vamos viajando aí do sofá, por enquanto, em segurança, sem sair de casa. E quando as coisas melhorarem, com certeza, voltaremos aqui com os vlogs de viagem, com os vídeos de viagem, com muito conteúdo para vocês. Vamos junto, cuidando da nossa saúde, que a gente vai passar por essa. Bom, esse foi o recado. Eu acho que essa é a mensagem que eu tinha para dar aqui para vocês. Para vocês não se desesperarem em querer fazer uma viagem agora. Mas, com certeza, a hora vai chegar e estamos ansiosos por esse momento. Traremos muito conteúdo de viagem ainda para vocês. Esse é o intuito do canal Errei. Fiquem bem, cuidem da família de vocês, cuidem da saúde de vocês. Até o próximo vídeo. E você, já errou hoje? Valeu, galera. Até semana que vem. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho